Essa daqui vai bater mais de um milhão de acessos no X-Video Ou fode ou sai de cima piranha Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz coisa e cadastra Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz coisa e cadastra Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Sem sentimento, nós mexe, nós aplica Passa até que outra, mas tu sempre leva a pica Sem sentimento, nós mexe, nós aplica Passa até que outra, mas tu sempre leva a pica Tá me ouvindo aí? Aê! DJ LD, preferido das piranhas Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz coisa e cadastra Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz coisa e cadastra Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Mas aplica, passa até que outra, mas tu sempre leva a pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica Danado